Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje. A semana começa com a polícia tendo o trabalho para desvendar a uma identidade de uma mulher encontrada morta em Governador Valadares. O corpo, em estado avançado em decomposição, estava próximo a um córrego. Na cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, mulher passa sete dias em poder de dois criminosos em cárcere privado. Ao ser libertada, ela contou que era torturada. Está na cadeia um dos ladrões que invadiu um supermercado na cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitionha. E no futebol, a vitória dos dois representantes do Leste de Minas, no módulo 1, do Campeonato Mineiro. Vitória do Democrata e também do Ipatinga. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.